Eu quero dizer, minha juventude, que eu, assim como muitos aqui de vocês, não nasci na bênção de hoje. E quando a menina nasceu, do lado não tinha doutor, escola tinha não senhor, do lado. Do lado que ela cresceu, só tinha a ajuda de Deus, o lado que era deixado de lado. Ela foi lição, ela foi professora, e com que o poder da opressão, ela foi deputada, ela é senadora. Se um lado é injusto e nos prende do outro, tem ela que é libertadora, e o lado que a gente veja sempre, ela será a governadora. Me diz de que lado bate teu coração De que lado bate teu coração Bate mão